Tu, 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 su, su Vé, 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 vé Um, dois, vai, pa, pa, pa O precipito que tu, 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 tu Pagode a massa, Paulette Pegou a visão, Matavania? Como é que é? Pegou a visão do swing? Pegou a visão do swing? Fiquem à vontade Fiquem à vontade Valeu? Venha, venha, venha Dois, vá, vá, vá O príncipe do canto Aí! O bota pra virar balança Olha pra virar sua ideia O bota pra virar de novo O bota pra virar balança O bota pra virar que é pra dar O bota pra virar Sai do chão Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Pé, 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 pé Foi do balanço, do balanço, do balanço Do canaí Foi do balanço É do canaí O bota pra virar balanço É do balanço Do balanço Do balanço Do canaí Quando nós estiver passando Não precisa se assustar É o balanço que vem da rua Esse clube te levar Quem não sabe dançar se balança O importante é te expressar Então sobe fogo Tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu vou botar pra virar de novo Eu vou botar pra virar de novo Eu vou botar pra virar balanço Olha pra virar, quebra, tira o pé Eu vou botar pra virar de novo Eu vou botar pra virar de novo Uau, 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 uau Se quando nós estiver passando Não precisa se assustar É o balanço que vem da rua Esse clube te levar Quem não sabe dançar se balança O importante é te expressar Então sobe fogo Eu vou botar pra virar de novo Eu vou botar pra virar de novo Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar É o balanço, é o balanço, é o balanço 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 É o balanço, é o balanço, é o balanço É o balanço, é o balanço, é o balanço É o balanço, é o balanço, é o balanço É o balanço, é o balanço, é o balanço É o balanço, é o balanço, é o balanço É o balanço, é o balanço, é o balanço É o balanço, é o balanço, é o balanço Um, dois, 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 um, dois Vem tu bola, tu bola, tu bola, tu calara Um, dois Vem não tem a banha Tu bola, tu bola, tu calara Um, dois Mil pão Tu bola, tu bola, tu calara Vota pra virar balaço Pra virar quebradeira Vota pra virar de novo Vota pra virar balaço Pra virar zoine Só, sai, 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 volta pra virar, volta pra virar Vamos telfonear No balanço, pois o povo quebra É no balanço, no balanço, no balanço, no canário Quando nós estiver passando, não precisa se assustar É o balanço que vem da rua, desse clube te levar Quem não sabe dançar se balança, o importante é se expressar Vem tu sobe fogo Quebra do balanço É no balanço, no balanço, no balanço, no canário No balanço, no canário O bota pra virar balanço, bota pra virar, quebra Pagodeamassa.net Bota pra virar Foi no balanço, no balanço, no canário É no balanço, no balanço, no canário Vai pô, vai pô Quebra, 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 quebra Desde assim que eu vou quebrar Quebra, 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 quebra Quem gostou dá um grito aí que eu quero o fim Isso é bom O quebra, 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 quebra Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo O que é que é do jeito do canário O que é que é do jeito do canário O que é que é do jeito do canário O que é que é do jeito do canário Ô, beat do Ináibá Vai, papapá, seu disca Esse quarto parede ela só quer um carro azul Esse quarto parede ela só quer um carro azul Esse quarto parede ela só quer um carro azul Esse quarto parede ela só quer baita Da-lê, 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 da-lê De patro fares de ela, So quer um canaxúto É do jeito do cara É do jeito do cara Quebra! Quebra! Ela gosta do vagabundo 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 Em alguns lugares quando eu canto esse refrão Algumas pessoas me olham meio assim Por conta do ela gosta do vagabundo Mas eu vou explicar o vagabundo Tem mulher que gosta do cara vagabundo tatuado Aquela pegada ali que é vagabundo Não é vagabundo marginal criminoso É vagabundo Com a barba no lugar elas gostam É ou não é? O cara vem naquela pegada dele Aquele cara que sabe que deu mole com a mulher Mas tem que ir pra casa Aí ele fica pensando no melhor baratino pra lidar Esse é o vagabundo Mas mesmo assim ela gosta Ela gosta Tá batendo? Tá batendo? Cria da favela pique pra xe tudo Ela gosta do vagabundo Então não é vagabundo Essa música é de um amigo Um menino de um do interior da Bahia Que se chama Jovem Black E a partir de hoje Esse CD que eu tô gravando aqui ao vivo Vai rodar a Bahia e o Brasil E todo mundo vai ficar sabendo que essa música É do menino Jovem Black Do interior da Bahia Criado a favela, pique prostituto Criado a favela, pique prostituto Ela gosta do vagabundo Criado a favela, pique prostituto Criado a favela, pique prostituto Ela gosta do vagabundo Ela gosta do vagabundo Criado a favela, pique prostituto Criado a favela, pique prostituto Criado a favela, pique prostituto Ela gosta do vagabundo Criança da população de prossegue doce 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 do Pagode a massa.net Oh porra nenhuma, tu tava na revoada 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 Eu disse quebra a noite inteira a vida A noite inteira, amor, que é pra noite inteira, vida A noite inteira, vida, que é pra noite inteira, vida A noite inteira, amor, que é pra noite inteira, vida A noite inteira, amor, amor, amor A noite inteira, vida, que é pra noite inteira, vida Ela encosta, 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 encosta É de costa, 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 é de costa em costa Tu vai ficar de pé na bamba Depois Tu vai ficar de pé na bamba Depois Tu vai ficar de pé na bamba Depois que despega, despega a bamba Tu vai ficar de pé na bamba Tu vai ficar de pé na bamba Depois 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 que te pegar em cima da minha cama Depois que te pegar em cima da minha cama Tu, 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 tu Tu vai ficar de perna barba Depois que te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de perna barba 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 Esse é meu marreto, canário seu pareto Temos danado no seu marreto Esse é meu marreto Pauta esse é o marreto Ele gosta, encosta, encosta Ele gosta, encosta, encosta Ele gosta, encosta, encosta Mas o canário tem a senha Que te deixa fracondido O canário tem assim, a penteveja pra criar Todo tatuado O frio fica pra criar O canário freio Meu senhor do canário O barril da fruta O barril da fruta O carário tem a minha Oh, canário, seu paceto Você é feroza reto O canário, seu paceto Tomar, olha o seu barreto Tem o seu barreto O canário, seu barreto Você é berafeito A palhaço ai o seu marreto, esse é meu marreto Ai o seu marreto, esse é meu marreto Tem se bom, tem com que se bom Tem com que se bom, tem com que se bom É bom Cê vê como é que é, ó Mas o bonde passou, tipo locomotiva Jogando fumaça pro ar, dando pistil pras bandidas É o Maquenoide, porque sabem que nós bota Puxa, prende Como pra cima vai, eu sou o canário, eu sou o cachorro Desce pra santo, sobe pra santo De casa e pra cá, depois sobe minha lenda Desce pra santo, sobe pra santo Eu sou o seu canário, seu narido tá mandando Desce pra santo, sobe pra santo, eu sou o seu canário Faz o bonde passou, tipo locomotiva Jogando fumaça pro ar, dando pistil pras bandidas Ela que é nós, sabe que nós bota Puxa, prende Como pra cima vai, eu sou o canário Quebra, 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 quebra Desce pra santo, sobe pra santo, fica de faca, depois sobe minha lenda Desce pra santo, sobe pra santo, fica de faca, depois sobe minha lenda Desce pra santo, sobe pra santo Mas o bonde passou, tipo locomotiva Jogando fumaça pro ar, dando pistil pras bandidas Ela que é longe, porque sabe que nós bota Puxa, prende Pagodeamassa.net Como pra cima vai, este gostoso Todo mundo quebrando, quebra, quebra, quebra Desce pra santo, sobe pra santo Eu sou o seu canário Olha o raga, olha o raga Desce pra santo, sobe pra santo Mas o bonde passou, tipo locomotiva Jogando fumaça pro ar, dando pistil pras bandidas Ela que é nóis, porque sabe que nós bota Puxa, puxa Loco pra cima vai, este gostoso Eu sou o canário Eu sou o cachorro louco Desce pra santo Desce pra santo Fica de faca, aí nesta sobe minha lenda Desce pra santo, sobe pra santo, sobe pra santo Fica de cara e depois só vem me olhando Eu sou, 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 sou Esqueça, esqueça de viver Se chama é pra vir pra minha parte O bagulho, o bagulho aqui é de verdade Nós faz amor no modo rádio Bota o tudo Gê na brisa sem fazer malade Tropa do Nário só tem menino, selvagem Que tiver capote sem passagem Toda aquela gosta que nós não tem piedade Se chama é pra vir pra minha parte O bagulho, o bagulho aqui é de verdade Nós faz amor no modo rádio Bota o tudo Gê na brisa sem fazer malade Tropa do Nário só tem menino, selvagem Que tiver capote sem passagem Que tiver capote sem passagem Te chama é pra vir pra minha parte O bagulho, o bagulho aqui é de verdade Mas faz amor no modo rádio Bota o tudo Gê na brisa sem fazer malade Gê na brisa sem fazer malade Tropa do Nário só tem menino, selvagem Que tiver capote sem passagem Gê na brisa sem fazer malade Tropa do Nário só tem menino, selvagem Que tiver capote sem passagem Toda aquela gosta que nós não tem piedade Deixa a maravilha, a minha própria do bruxo Você tá bem melhor que tem vida de luxo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho é o bagulho, o bagulho é de verdade Mas faz amor no modo rádio Gê na brisa sem fazer malade Tropa do Nário só tem menino, selvagem Que tiver capote sem passagem Pagode, amassa, pulete Tropa do Nário só tem menino, selvagem Que tiver capote sem passagem Falta aquelas gosta que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho é de verdade Nós faz amor no modo rádio Bota o tudo Gê na brisa sem fazer malade Tropa do Nário só tem menino, selvagem Que te pega capote de passagem Bota aquelas gosta que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser Tropa do Nário só tem menino, selvagem Que te pega capote de passagem Gê na brisa sem fazer malade Tropa do Nário só tem menino, selvagem Que te pega capote sem passagem Que te pega capote sem passagem E tem menino, selvagem Que te pega capote de passagem Que te pega capote sem passagem Hoje eu tô com a tropa do Nário Cajei só tem menino Que te pega capotein O que é dos teus, as tuas nasceria Te chamei pra mim, pra minha base O amor foi a minha meia-guarque O amor foi a minha meia-guarque A brisa se passeia lá Travado na sodinho no seu parque O que te perguntou, diz passagem É pra sair do chão, hein? Eu quero estrovo piscando quando eu chamar aqui Um, dois, três e pisca, pisca, esquema rave Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Um, dois, vai, vai, vai Pagode, amassa, pude Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Um, dois, três e pisca, amigos Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga o meu coração, joga a mão pra cima Mandlea Pagode Pagode Só arrala o queré-seu, o quê? É, oi, 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 o quê? O que é que é que é que? Se você não quer ir tá saindo e rodear pra ele esse jogo no gol Se você, se você, se você, se você não quer ir Não, só arrala o que foi bom Abra, abra, o que é boca, boca Só não pode ter mal Goste do canário do carnaval Mas o canário da naiteia tem a verda Só não pode ter mal Goste do canário da naiteia tem a verda Balança, balança, bala O canário da naiteia tem a verda Goste do canário da naiteia tem a verda Só não pode ter mal Música Curtindo o canário do carnaval Eu sou do canário do carnaval Rodrigo Coz no poder de ver O que e sabe o que é Não sabe da qual é Sou do canário... Quando eu falo mesmo, eu não tenho a mesa Quando eu falo o que quer, não sabia qual é Quando eu falo mesmo, eu já falei, tá falado Que o canário é o barril do agrado Obrigado meu Deus Você mora, você mora, você mora, você mora Ele se leva o piloto Você mora, você mora, você mora, você mora Induzindo a malandragem, com tanta coisa pra se preocupar Meu desemprego, a desigualdade Vou querer me calar, me excluir, deve ser porque Sou canário, sou do guento, canto aqui a realidade Quero encarar a voz Vou cabrando as barreiras, encampando o dedo calibrado Eu não tenho nada a temer Sai, sai, sai Ciba até que faz risco, vai atirar aqui Vou querer frente A porra pega Vou querer me calar, me excluir, deve ser porque Sou canário, sou do guento, canto aqui a realidade Quero encarar a voz Vou quebrando as barreiras, encampando o dedo calibrado Sai galera, sai do chão, sai do chão Se bater com as resistentes, atirar aqui o buquê do em frente Em frente, 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 em frente Sai, sai, sai A porra pega Pagode a massa.net Pagode a massa.net A gente quando se junta é assim A gente quando se junta é assim Quero ver a galera toda atrás do trio Quero ver a galera toda atrás do trio A gente quando se junta é assim É barrio É barrio É barrio O canário tá tocando o taricário que é barrio O canário tá tocando o taricário que é barrio É barrio Eu vou caminhar Pois é som de maloqueiro É som do mundo inteiro 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 Gente, gente Esse som aqui ó É som pra se balançar Você não precisa exatamente saber dançar Fazer passinho Porque esse swing aqui É um swing Extrovertido Que você fica livre Você pode só se balançar Fechou? É som de maloqueiro Mas maloqueiro tem no mundo inteiro Se liga aí É som de maloqueiro É som pro mundo inteiro É som de maloqueiro Bala É som do mundo inteiro Se ficar parado tá bom Tato, tato, tato. Tocamos aqui, tô com música Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai na minha senta Olha a jogada que ela tem Quebra! A bovinha A bovinha A bovinha Sim, a bovinha A bovinha Ela tá na vinha senta pefa E todo mundo sabe tem Olha a jogada que ela tem Quebra, 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 quebra A bovinha A bovinha Quebra, quebra, quebra! A novinha, a novinha A novinha, a novinha Sim, a novinha, a novinha A novinha Pagode, amassa, fulete Essa porra aí, né? É do jeito do canário, vem! E tá ok, é gostoso de dançar gatudão O pé que vem, outra vez, sentar pro chefão Sua mão que ia de biquíni, tava em opressão Tava querendo viver Tava querendo viver Toma, 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 toma Por stood, tom, 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 administración Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode acertar o BBC Eu tô facinho, faz facinho Veni, veni, veni Hoje eu tô facinho Baixinho, baixinho Tá ok Vem quem vem outra vez Tá na queda do revê Quebra! Toma, 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 toma E se toma, 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 toma E balaê, pisaê Poxa, tô de gente prazer Faz o que quiser fazer Pode acertar o BBC Eu tô facinho, faz facinho Veni, veni, veni Hoje eu tô facinho Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma E ela quer sentar pra mim, é mágico que eu vou Taca com essa nova dentro do gol E ele xingou com esse popô, amassa dentro do gol E ela quer sentar pra mim, é mágico que eu vou Taca com essa nova dentro do gol E ele xingou com esse popô, amassa dentro do gol Do gol Trave aqui, olha como que o jogo miou A bola é migopontinha, amassa dentro do gol E eu maricendo a mito e amass zmia M americina, é mágico que eu vou E ele xingou com esse popô, amass dentro do gol E ele xingou com esse popô, amasser dentro do gol E ela quer sentar pra mim, é mágico que eu vou Taca com essa nova dentro do gol E ele xingou com esse popô, amass dentro do gol Do gol Foi a maquinha, serra pra mim, o único que eu vou E esticou com esse fogo, pula massa dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo piou Quando é M igual pontinha em casa, graça ela só quer o pio que tem gol Por que que a vida é assim, nosso cumpadre cheio de novinha E ela quer sentar pra mim, o único que eu vou E ela quer sentar pra mim, o único que eu vou Pra novinha que me esculachou, pula massa dentro do gol E esticou com esse fogo, pula massa dentro do gol Quem gostou bate na palma da mão, na moral